O documento não deixa mentir. Dona Antônia Vaz, a vó Antônia, tem 109 anos. Hoje a encontramos feliz da vida com a senha na mão, à espera da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Sempre alegre e divertida, faz questão de dar entrevista e conta que tem se cuidado muito nesse período. Me cuida. Sempre de máscara? Sempre, sempre. Eu moro com ela, tudo junto, né? E ela me cuida muito bem. Ela trabalha em cima e nós moramos embaixo com a vinda fazendo almoço, cuida a cozinha ali, né? Muito legal. Ela falou sobre o medo e a preocupação com o novo coronavírus. Morro de medo. Eu não vou nem na rua, fico dentro de casa, só saio ali na frente. Lá na frente eu não vou na rua, mas morro de medo. Vó Antônia foi trazida até a Unidade de Saúde Central pela neta, Cláudia. A vacinação foi rápida e mesmo sabendo que não pode se descuidar das medidas de proteção, ela agora se sente bem mais segura.